Olá! Eu sou uma música e estou estudando línguas de minha própria. Por isso, eu desenvolvi formas de melhorar minhas habilidades de línguas através de canções. E atualmente, eu falo quatro línguas. Eu sou nativa em português, fluente em inglês e no nível de início no coreano e espanhol. Depois que eu graduei, eu trabalho em diversos aspectos como pesquisadores acadêmicos, educação de música, mercado digital e também sou professora portuguesa. Eu estaria honrada e orgulhosa de ser aprovada no estudo do programa de línguas do coreano, e isso abriria várias áreas para minha treinamento como professora. E o meu desejo é continuar desenvolvendo pesquisadores acadêmicos no campo de neurolinguística, como eu descrevo no estudo do propósito, e também se tornar fluente no coreano, e no futuro, poder ensinar o coreano para outros. Por isso, eu desejo participar do programa e te agradeço em avanço pela sua atenção. Sou Tchomari Kansanhamnida.